Pessoal... Pessoal... Vocês vão ver... Em alguns momentos... O que vocês nunca viram. Eu vou achar o muito humilde lá e vou... Caraca... Conta aí, vai entretenir a galera aí. Eu... Eu não sou comediante. O que nós estamos aí? Como é que nós estamos? Gente, olha só. Vamos contextualizar. Estamos em Amsterdã. Opa. Bota aí minha bebida e eu bebo mijo, né? Estamos em... Estamos em Amsterdã. Perdão. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Vocês sabem o que que é isso? Pois é. Mostra aí, mostra aí logo. Não, não. É muito bom. É, mostra não, mostra não. Drogados? Tamo não, paizão. Que saudade. Se vira, se vira. Um cego do meu me deu um... Sanduíche do Subway aqui, ó. Só que é sanduíche... Gente, tá todo mundo doido. Tá todo mundo malandro. Esse aqui já foi com Deus, tá? Ih, pastor, que eu não vou tapar. Meu filho, eu não sou o pastor. Eu não sou o pastor. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Vamos rolar pela rua. Vamos rolar pela rua. Ele tá doidão. Mas lá vocês já me... Toma cuidado que o Amsterdã no chito vermelho não pode fumar. Meu filho, eu sou um cara casado, entendeu? Vou fazer o quê no chito vermelho? No chito vermelho é que tá de puta, né? É. Qual direção que é? Mas não pode... É, não pode filmar, então... Qual direção que é, galera? Qual não pode ir? Eu não quero chito vermelho, tá bom. Não quero chito vermelho, não. Tá conseguindo nem falar disso aqui? Eu sei fingir, cara. Eu sei fingir. Quer ver? Ele tá muito doido. Ele tá muito doidão. Ele tá muito doidão. Fala um texto pra eu falar sério o que eu falo aqui. Pô, aí eu vou cortar... Eu vou cortar o clima. Eu tenho várias pautas. Se eu falar, eu vou cortar o clima. Eu não quero cortar a sua onda. Tô errada? Informamos que o influenciador Vinícius Moraes... Mano, eu sei vários bagulhos sérios, mano. Ai, gente. Olha a cidade que foi muito linda. Mostra aí. Vira a câmera. Aí, ó. Mostra aí, ó. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. Gente, eu vou perder meu namorado. Eu não tô nem brincando. Hello, guys. I'm Vinícius Moraes. Já falaram pra você não sair correndo. E o pessoal juntou aqui, ó. Ih, rapaz. Já falaram pra você não sair correndo. Mostra, pessoal. Não vou virar a câmera. Tô com medo de fazer merda. Liner. I'm sorry, I don't have it. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Queria todo mundo fumar mesmo. Cara, queria... Cara, queria... Cara, queria fumar mesmo. Gente, morbundão. Um ali... Um ali, pediu um... Um cigarro. Um cigarro, não. Um isqueiro. Um isqueiro. Um cigarro. Era pra todo mundo? É, não vou deixar pra lá. Foi todo mundo junto pra lá. É o que eu estou. Isso é fundo verde, né? Não. Ele vai pular agora. Não, opa. Eu vou seguir. Já falaram pra você não sair correndo assim na Europa. O que? Igual um maluco. O Italo falou com você. Mas que nem a Europa não. Vamos lá. Gente, eu juro. Você tem que me filmar todo. Vou tentar. Vamos lá. Galera, eu sou o Lil Vinicinho. e eu sou o mais novo medalhista de 100 metros rasos da turismo no Brasil. Filma. Vai se fuder, cara. Puta que pariu. Galera. Gente, vai se fuder. Ele foi mesmo. Perdi o meu namorado. Puta que pariu, cara. Agora eu vou ficar aqui igual uma otária. Cheia de droga esperando ele voltar. Vai se fuder. Ele vai ficar nesse looping aí. Nosso medalhista aí. Galera. É o balaio. É isso aí. Quem gostou. Mas é isso aí. Se divertiu. Mas é brinco, né? Gente, que maconha é essa que faz a pessoa correr? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Permeto, Pasqual. Como é que vocês estão aí no Brasil? O que que tá acontecendo no Brasil pra eles fofocarem? Fala aí, fofocas. Permeto, Pasqual. Olha lá. Pegaram referência. O que aconteceu com o Brasil? Polêmica? Tão taxando tudo. Puta que pariu. Não guarda não que eu vou comer. Não guarda não que eu vou comer. Não guarda não que eu vou comer. Não guarda meu brownie, por favor, que eu vou comer. Daqui a pouco você come. Não guarda não, por favor, meu brownie, que eu vou comer. Teu brownie não. Brownie é meu. Pessoal, essa mulher que está pegando meu brownie. Essa mulher que está pegando meu brownie. Gente, é o seguinte. A live vai ser encerrada. Ela pegou meu brownie. Não tem condições. A gente continua. Ela pegou meu brownie. Pegou meu brownie. Me já entendeu o país. Calma, Ronaldinho. Ronaldinho. Ah, estou com muito falar sério agora. Sai do personagem. Vou sair do personagem. Estou com muita saudade dos meus amigos, dos meus queridos. A todo mundo me olhando como se eu fosse maluco. Agora... Claro, porra. Você está gritando no meio da praça, no meio do canal. Agora eu sou o brasileiro maluco. No meio do canal. Então eu sou o brasileiro maluco. Está gritando igual todo mundo na moral aqui. Chapado, assim. Calma, calma. Fica quietinho. Só ele gritando de maluco. Eu vou falar sério agora. Eu estou com muita saudade dos meus amigos do Bruxada. Isso inclui até mesmo o filha da puta do Ronaldinho, né? Esse pinguinho de gente. Ronaldinho ontem fez um clipe. Ronaldinho ontem fez um clipe. Um corte. Maravilhoso. Falou que me defendia até debaixo d'água. Então, Ronaldinho. Se tu é homem mesmo. Se tu é homem mesmo, Ronaldinho. Então tu vai me defender. Se você é brabo mesmo. Então vem aqui, Ronaldinho. Vem me salvar aqui, Ronaldinho. Vamos ver se tu é homem mesmo. Bora, Ronaldinho. Vamos ver se tu vai me salvar mesmo. Bora, Ronaldinho. Me salva aí, viado. Me salva aí, filha da puta. Vamos ver se tu é brabo mesmo. Falar até papagaio fala. Papagaio vocês já estão até acostumados. Mas eu quero viver aqui, ó. Eu quero viver quem me salva aqui, ó. Isso aí vocês não fazem. Ronaldinho. Você é um farsante. Ronaldinho. Você é um crápula. Ronaldinho. Tu não passa de um grande mentiroso, Ronaldinho. É isso aí. Então... Dá o recado aí. Isso vale pra você também, tá? Eu tô escutando a voz do Ronaldinho na minha cabeça. Porra, chefe. Aí. Pra que ele falou que não tem BRT aqui, ó. O VLT aí, ó. Aí. Não se perde aí, não. Mas tô aqui com a minha mulher aqui, ó. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Olha o ônibus aí, ó. Dá chapa pro trem. rapaz noel ó mas deixa eu dar uma bebida deixa eu dar o último tô não tô não mais um mais um mais um ó digita um quem quer e digita dois quem não quer o Brown 1 ou 2 pra você der votação ó 2 isso oi gente ele tá doidão quem vai cuidar sou eu isso aqui ó mostra onde eu tô e mostra o pessoal tá tudo no chão eu sou um que tô voando tá todo mundo na terra eu sou o único que tá falando eu sou o único que está sobre asas aqui o resto tudo tudo todo mundo olhando como se eu fosse um monstro vou falar da história no coffee shop vamos falar denúncia grava a gente foi a gente fomos no coffee shop coffee shop coffee shop que vai falar o nome não não fala não fala não mas o nome de cachorro indicar a gente no coffee shop aí fomos lá né nós dois animadaços acabamos de chegar em amsterdã feliz da vida né feliz da vida chegamos no coffee shop olha lá os caras já mataram eles são foda quando a gente chegamos lá no coffee shop vacilo vacilo o cara falou assim passport passport aí eu como assim e unir press porto tem rir eu falei pô mas passaporte aí ele é passaporte ou passaporte né a gente falou vamos vamos também a gente saiu né isso é mentira tentando saímos do saiu do bar isso aí é conhecidinho então a gente a gente foi a gente foi na 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 saída do do na porta na porta do carro chapa pesquisar se tinha como imprimir o passaporte online tá difícil vamos lá vamos lá você consegue o passaporte online isso cara vem atrás da gente olha tipo assim caralho que que é isso tipo assim não é em paris não meu filho aí porra tá assim na holanda bebendo na holanda o cara tá ligado que não sei que em paris holanda o viado para misterdão filha da puta caralho tem que desenhar o capeta porra mesmo caralho holanda viado bom aí o cara ficar porra meu irmão não anda viado netherlands aí o cara falou assim ó você não pode você não parede não não fica mexendo aí porra aí caralho moleque aí o cara ficou atrás da gente mano procurando procurando o passaporte né quer dizer não procura mais colheram tipo assim olhando que eles vão fazer aqui que eles vão fazer ver atrás da gente tipo para olhar o que que a gente não conseguiu fome embora moleque aí fomos lá para outro coffee shop não fala o nome também né aí a gente conseguiu ninguém pedir para o cara só pediu para tirar o boné da casa né E aí e olha aqui é o trilho do trem e eu tenho do trem segura mais um segundo mais um pouquinho para você para você para eu comer mais um pouquinho bicho em não sei engraçado que os meus inimigos aparelham entendeu socioeconômicos sem gente ter de é briga quando é o caixão dele com o idag de du half de fora do corte no ver que sim já buttou olha hoje eu tô com o d Stanford é bom ou você vai dormir que ele tem Burch bom todos dos outros. Olha aí, ó. Opa! Todo mundo me olhando. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro da Holanda. Todo mundo me olhando, ó. A internet da Holanda é porque eu troquei o chip, velho. Nossa, sinceramente, eu tenho que ficar ganhando muito pouco. Claro. O dia inteiro, porra. Na putaria. É, gente, então... O dia inteiro na safadeza. Caralho, o maluco gritou na minha cara, viado. Vida. O pessoal tá entrando mais pra dentro, hein. O pessoal tá indo mais pra dentro do problema ali, né. Vai embora que eu quero ver. A gente vai ter que dar um jeito, né. Moleque, encontrei um maluco igualzinho muito humilde, viado. Ele não conseguia nem pedir a conta de tão bêbado. Aí eu falei, Bil, Bil. Aí eu olhei Belagudo, Bora, Bil. Aí eu, Bil, Bil, Bil. Aí ele, ah, ele tá com a mesa do Brasil, viado. Aí eu falei, porra. Aí pedi pra tirar foto com ele. Igualzinho. Igualzinho, muito humilde. É, igual mesmo. Igualzinho, muito humilde. Manchei lá no Twitter. Já, já a polícia para eles, porque estão bebendo na rua. Tem lugar que não pode mesmo. Caralho, mano. Amor de Deus, polícia não dá para nós, não. Eu já vou guardar... Tá vazio, a gente quer... Não é? A gente tem que jogar fora. O meu tá vazio mesmo. Vamos achar ali, lixo ali. É lixo? Ô, não pode fazer nada, Zé. São chatos pra cacete. Porra, cara. Fiscalizando tudo e todos. Engraçado. Sorvete pode. Sorvete pode. Ninguém fala nada dos caras. Aí aconteceu aí minha mulher. Chupar sorvete na rua, essa hora... Tu quer? Quer? Pra lá acho que tem coisa, hein? Será? Mano, quer ir pra lá? Não quer. Tem nada lá, não. Pra lá? Acho que pra lá que tem mais gente. Ou não? Ou não? Não sei, não sei. Tem como mais tirar aí, não. Filho, eu estou tão perdido. Eu falo brasileiro. Tem como mais tirar aí, não? Ele falou português? O cara falou português? Tem como mais tirar aí, não? Ó, a VLT. Tem como mais tirar aí, não? Eu, hein? Tá. Não vou... Olha. Calma. Olha a rua como é que é, galera. A rua é colorida, ó. Maneiro, né? Eu estou com medo de ser atropelada aqui. Paivão. Acho que ele é brasileiro mesmo. Não, não. Não, não. Obrigado. Você é lá o que ele falou, viado? Isso aqui é real? Viado, a camisa do Flamengo aqui chama atenção, mano. A galera ou acha que é bandido. Ou os caras acham que é bandido. Ou os caras acham que é Brasil, né? Duas, duas, uma. Eu comi o brownie todo? O brownie todo. Não, eu comi. Tem um barilhacinho aqui. Eu vou comer aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pra casa. Vamos pagar o caminho de casa, ó? Tá ficando tarde. Tá ficando tarde. As coisas estão fechando. Tá tudo fechando, velho. Amanhã a gente vai fazer uma boba de mais maneirinha. É, amanhã a gente sai mais cedo. Gente, é sério. A cidade tá toda dispersando. É, ó. Tá esquisito mesmo. E os bares estão fechando. O bar que a gente sabe... Pra quem gosta... 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 É isso, cara. Rua Chabelonça. Fala, galera. É bom que a gente vai pra casa? Olha o pub. Quer ficar aqui bebendo? Deixa eu perguntar pra você um negócio. Vamos parar aqui, ó. Na bagunça. Vê agora os meios de transporte pra gente poder ir pra casa. Bike. Não. São duas horas, né? Vê agora os meios de transporte pra gente ir pra casa. Vamos ver se minha internet tá boa o suficiente. Ó. Qual os meios de transporte? Porra, mas aí. Caralho. Porra. Precisa mais não. Fica aí. Caralho. Tá indo a manhã não funcionar. Ó, ó, ó. Eu tô sem sinal. Ó. Eu tô sem sinal. Já tomou leite holandês? Não. Aí, ó. Chip horrível. Olha aí, ó. Qual é... Qual é o... Ó. Dá pra aguentar mais. Até... Uma da manhã? Até uma da manhã. Até uma da manhã, dá. Quer perambular mais um pouquinho? Foda que não tá... É que a gente chegou meio tarde também, né? A gente chegou tarde pra caraca aqui. Quer parar num lugarzinho? Tomar a última saideira? Sim. Saideira? Vamos tomar um negocinho. Quer parar aqui no pubzinho? Pode ser. Tá. Então vou fechar a live. Porque eu não sei se pode ficar filmando o bar dos outros, né? Mas amanhã eu prometo que vai ser uma live mais maneira. Amanhã tem parada gay. Amanhã tem parada gay. Tá bom? Foi mais um teste mesmo. Deu pra brincar legal. Achou o prédio do Magal? Respeita o Magal. Vamos lá tomar um negocinho. Depois a gente ligou até a live de novo aí. Tá bom? Obrigado. Não é que a briga de bota aí. Então fica parada aí? Não. Pode ter que se divertir. Tá bom? Valeu. Deus abençoe. Casal bonito. Valeu, valeu, valeu. Quer fazer a live lá dentro? Não sei. Vamos ver se... A gente não sabe se pode filmar. Fumar pode.